O vento destruiu até os corvos aqui. Ele tornou a parabólica, levantou o telhado... O vento destruiu até os corvos. O vento destruiu até os corvos. O vento destruiu até os corvos. Está levantando? Olha o medo que dá! Olha aí! Sabe o que é isso aí? O olho, olha! Está também no olho. Eu acho que é um furaco. É? É um ciclone? Na verdade é um ciclone. Olha aí, está também no olho. Vai chegar de novo. Vai vir a berola agora de lá. Agora vai vir o beiro. Não é twister. Está bem no centro. Olha aqui o olho. Tenta só dar uma olhada no redondo. Olha! É um ciclone. Curtiu aí? Bem onde o sol está está só um redondo assim. Tenta olhar. Está igual um bolo. Estou dando pra해야z do bolo. Tem as puras bandas corretas. Se der a granice vai foder com tudo, veja, Carlos. Vai olhar um pouco alto lá, que não cai bocheira lá na canta. Vai pegar bem fino lá, viu? Aham, só esperar chover, porque o vento até entrou poeira do caramba. Tchau. Tchau. Obrigado.